Ó, que barulhinho que é esse? De um jogo que acabou de ser baixado na Steam, chamado Simulador de Supermercado. E hoje a gente vai inaugurar o Ted Atacadista, que é o nome do meu supermercado. Vamos entender? Bem-vindo ao Supermarket Simulator, você começará com uma pequena loja e crescerá até se tornar um supermercado incrível. É isso que eu tô te falando. É isso que eu quero, ó. A gente começa assim, mano, pequeno. Que já não me parece tão pequeno, porque a gente tá em Manhattan. A gente tá em Nova York aqui, mano. Olha isso, a gente já começou lá. Tá vendo? Já começou com o mercado internacional, mano. Por enquanto tá fechado. Carro barulhento pra caramba e já vem um garçom já. Fala, chefe, como é que você tá? Nossa, mano, olha aí. Nossa, ó. Educação ninguém quer, né? É só no nosso, no de vocês ninguém vai. Que isso. Que isso, mano. Desnecessário. Essa bicicletinha aqui provavelmente pra gente trazer os produtos pra cá. E esse é o Ted Atacadista 1. Versão 1 do nosso supermercado, mano. Ó, singelo, tranquilo, poucas opções. E vamos entender aqui o que a gente consegue fazer no Noctaos. O que que tem no Noctaos, mercado? Ah, que eu posso comprar os meus produtos. A gente tem quanto? Perfeito. A gente vai começar bem, hein? Ah, não, é aqui, ó. Desculpa, ele era o carrinho. A gente tem 50 dólares. Beleza, deixa eu voltar aqui. É, mobílias, produtos. Não, quero sair dessa opção aqui, ó. Gestão. Licença de produto. Ó, a gente pode comprar os nossos produtos licenciados. Ou seja, que só a gente vende aqui no supermercado. Imagino eu. Despesas, expansões. O que que seria isso? Aumentar o mercado, boa. Que isso? Vai até a sessão 23. Vai virar um Walmart, mano. Contratação. A gente compra a galera pra ir pro caixa. Armazém. Ok, ok. Você fala merda, você dá pitaco. Cai fora, você... Desculpa. Toda vez que eu falo ok, ok, me vem a música. Banco. Empréstimo. Meu Deus, essa aba aqui eu espero nunca ter que abrir, mano. Fazer empréstimo. Para, 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 para. Ok, vamos sair do PC, porque ele... Não vai deixar. Ele quer que eu venha pro PC. Encomendar mercadorias usando o computador. Vamos lá, mano. A gente tem que ter um foco aqui, ó. Vender só o necessário. Cereal é necessário. Deixa eu ver. Quantos? Cinco cereais, né, mano? Só que como já tem um ali, eu vou colocar quatro. Óleo é importante. Pão de forma é importante também. Macarrão é importante. Farinha. Tudo, tudo, tudo é importante, mano. E açúcar em pó. Ok, 269. Que isso, galera? Que isso? Agora que eu fui ver o preço. Com 50 dólares, eu não consigo comprar tudo isso, né? Caralho, é verdade. Calma aí, calma aí, calma aí. Exagerei, exagerei. Tira tudo. Tô em outro mundo, mano. Vamos comprar um de cada, né, velho? Começar de pouco em pouco. Porque cinco, nem sabe se vai ter cliente. Então, vamos lá. Ah, entendi. Eu compro a caixa, que vem 12. Tá vendo, ó? 35 dólares, vem 12 cereais. Não, cereais não precisa, mano. Vamos comprar realmente o essencial. Uma caixa que vem 12 óleos por 18. Beleza, dólares. Pão de forma, interessante. Vamos pegar uma caixa de 12 também. Macarrão é interessante, Farinha. Caramba, mano. Macarrão é interessante. Tem que ser. Hum, mas tem muito. Calma, calma. Vamos colocar isso aqui de 7, beleza. 37. Farinha dá pra pegar também. E, hum, só não dá pra pegar o açúcar. Açúcar tudo bem. Não preciso vender no meu mercado. Eu não gosto de diabetes. Então, para. Açúcar refinado não. Beleza, comprei. Sobrou, mano. 1,88. Caramba. O que a gente faz, mano, com esse dinheiro agora? É torcer. Ah, que bonitinha. Tomadinha, que sorri. Pra vir cliente aqui. Tem que vir alguém, mano. Vamos ver como é que usa o meu caixa. Não dá pra ver, tá? E aqui a tomada? Eu acendo e apago. Não, não, não. Enquanto tá de dia, bora trabalhar de luz apagada. Porque depois, ó. Né? A conta chega. Olha aqui minhas mercadorias. Elas vêm assim. Ok. Ahn... Abri. E eu faço o quê? Colocar. Ah lá. Tá, então vamos colocar todas as farinhas aqui, ó. Nesse lugar. Nossa, tem uma coisa que tá me dando toque aqui. Ficou... Ai, velho, velho. Vou deixar assim. Vou deixar assim. Depois eu nunca mais vou fazer isso. Como é que eu solto? G. G aqui passou... Aqui. Tá, não. Vamos colocar em um lugar que menos vai atrapalhar, né, mano? Aqui. Beleza. Então esse é o setor da farinha. Esse daqui é o quê? É macarrão? Eu nem lembro mais, mano. Acho que é macarrão. É farinha, eu acho. Panzate. Deve ser farinha. Ok. Aqui. Nossa, mano. Beleza. Dá pra colocar uma caixa em cima da outra? Dá. Perfeito, mano. Vambora. O mercado tá como? Fechado? Acho que já dá pra abrir já, né? Esse papo. O pão de forma ele vem separado por fatia? Ah, tá. Que susto, mano. E cabe aqui do lado esquerdo, hein? Aí. Ah, dá pra fazer assim, mano. Um packzinho. Então eu vou fazer desse jeito. Depois, quando eu tiver mais opções de pão pra colocar. É, agora aqui. Óleo. Ok. Como que eu coloco aqui embaixo? Coloquei. Tá, 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 tá. Ok. Tranquilo. Vamos abrir o mercado então, mano? Já tem bastante coisa legal. Só não tem o preço, né? Escolher preço. Aqui a gente tem que começar a pensar no lucro. Vamos só dar uma olhada e ver o quanto que eu paguei no óleo. O óleo eu paguei 1,50 a unidade. Será que se eu colocar o dobro aqui, ou seja, 3 dólares, eu consigo vender? Vamos ver. Vou escolher o preço. Ah, aqui ele já tá falando. Custo médio é 1,50. Preço de mercado 4,50. Olha isso. A galera não lucra o dobro só. Eles lucram muito mais. Eles lucram triplo. Eu vou colocar aqui. 4,50 então. Esse é o valor sugerido, né? E é o que tá na... Como chama? Concorrência. Vamos tentar. Talvez não venda, porque o pessoal vai preferir comprar no mercado bom. Mas aí eu abaixo 50 centavos e a gente já consegue vender. Preço de mercado 312 não, mano. 3,12. Beleza. Vou colocar tudo no preço sugerido. 3,96 o pão. Barato, hein? E uma farinha. 3,70. 3,70. Vou tirar um centavo. Tá aí. Eu acho que eu vou arredondar pra menos, viu, mano? Pra conseguir vender mais. Mas se é 3,10 que eles vendem lá fora... Quer dizer, 3,12? Eu vou colocar 3,10. Se lá eles vendem a 3,96, eu vou vender a 3,90 aqui. E assim a gente vai ganhando, ó. A boca do povo, mano. Vamos abrir o supermercado? Deixa eu ver se é aqui. Não. Aqui é o quê? Jogue a caixa vazia na lata de lixo do lado de fora. Ok, mano. Caramba, é verdade. É coleta seletiva aqui ou não? É tudo junto. Colocando aqui o que é reciclável. E depois o pessoal vem recolher isso. Vai ter que ser antes de eu colocar o resto de comida. Quer dizer, eu não vendo comida aqui. Eu só vendo coisa ensacada. Determina o preço do produto. Já determinei. Acho que é só dar um enter aqui que ele já entende. Beleza, agora abra a loja. Vambora! Primeiro... Esqueci o que eu ia falar. Sejam bem-vindos ao Ted Atacadista. Ei, Mibi, homens de preto, vem cá. Vamos ver. O que você vai querer aí, mano? Pegou aqui uma farinha, hein? Não, isso aqui é o macarrão. Interaja com o balcão. Opa, deixa eu ver. Ele que pagou. Olha lá. Cadê? Ah, tem que... Eu mesmo tenho que passar, é verdade. Beleza, mano. É, devolvo o troco certo clicando no dinheiro da caixa registradora. Vixe, tem que ver o troco? Calma aí, mano. O troco é de 90 centavos. Então eu vou pegar aqui, ó. Uma de 50 e 4 de 10. Perfeito. Toma. Pode pegar, mano. Pode pegar. Espera aí, espaço pra aprovar. Beleza. Nossa, velho. Nunca... Eu queria ter essa sensação de trabalhar num caixa de supermercado um dia. Mas eu não queria ser contratado pra isso, tá ligado? E agora eu tô tendo. Que delícia, velho. Vambora. Então você quer um óleo, senhor? Ok? Óleo, 4,50. Vai passar no débito ou no crédito? Deixa eu pegar aqui pra entender. Opa, interagir. Total, quanto que é? 4,50. Então 4,50. Perfeito. Galera, vamos todo mundo... Que isso? É o Trevor do GTA? Ô, Trevor do GTA, você vai querer, então, uma farinha e um macarrão. Tá bom? Quanto que deu? 6,80. Pagou com dinheiro, né? Deu tudo certo, então. Beleza. Aprovei. Não teve troco. Só bora. É... Você quer um pão, minha senhora? Ok. Então fica 3,90. Muito obrigado. A senhora quer, é... Quanto de troco? 1,10? Pode deixar. 1 e... 10 pra senhora. Pronto. Oi, tudo bem? Vamos lá. O senhor vai querer só isso? É no débito? Tá bom. Então, 8,40, tá? Pode inserir. Fazendo favor... 840, não. Calma. Desculpa. Não me processa. 8,40. Valeu. Eu tenho uma boa tarde. Oi, senhor. Tudo bem? São dois macarrões? Ou é macarrãos? Pensa que você é no Google pra mim, fazendo favor. Enquanto isso, eu não vou passar. Tô brincando. Vamos lá. Deu aqui, então, 6,20. O troco do senhor é inexistente. Tá tudo certo. Pode ir lá. Família. Enquanto isso, o nosso nível da loja tá na metade do 1. Já já a gente vai pro 2, mano. E conseguimos lucrar bastante, hein? Ó, tamo com 34 dólares. Já já a gente recupera o que a gente investiu, mano. Ok? A senhora deu 4,50. Vai ser dinheiro, tá bom? Não precisa de troco. Pode ir lá. Boa tarde. Tudo bem? Vamos lá, então. É só isso. Débito ou crédito? Crédito. Tá bom. 7,60 pro senhor. Muito obrigado. Beleza. Só isso. Mano, tô me divertindo com isso daqui, mano. Tô criando minha FIC aqui. 8,20? Tá. Muito obrigado. Valeu. Uma coisa que eu aprendi. Esses clientes que passam com cartão é muito mais fácil de pagar, mano. De cobrar, na verdade. Nossa senhora. Não tem que ficar dando troco. É bem mais tranquilo. E agora a gente tem 55 dólares. Ou seja, recuperamos o dinheiro gasto. Desculpa gritar, mas aqui não tem ninguém aqui, né? Não tem ninguém no estabelecimento. Eu tenho que ficar feliz, mano. E a gente tem coisa pra vender ainda, hein? Me parece que tem 19 produtos ainda pra vender. Calma, minha conta tá ruim. 16 produtos pra vender. É isso. Vamos nessa. Você vai querer isso. Ok. E não é 16 produtos não, mano. Falei errado. São 16 itens. Quer dizer, 16 pessoas pra vir aqui ainda. Desculpa. Tô falando muito. Troco 2,40 pra já. Então é isso. 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 E isso. Fica à vontade. Muito obrigado. O que que acontece quando a gente erra o troco, hein, mano? Queria fazer esse teste. Pronto. Vai lá. Trocou insuficiente? Desculpa. Ah lá. Troco. Nossa, o cara me deu uma nota de 100, mano. Tem que devolver 96,30. Não tem como eu dar uma paulada na cabeça dele ficar com 100 reais? Claro que não tem. Você tá louco? Você vai fazer isso? Não faz o menor sentido. A gente não é ladrão aqui. Ele quer 96 dólares, né? Então, isso, isso, isso. Agora mais 6,30. Isso e isso. Valeu. Muito obrigado. Farinha, né? Tá? 3,70. É, troco de quanto? De 46,30. Vocês tão pagando muito com dinheiro, galera. Vocês tem que facilitar aqui pro funcionário. Tô brincando. Pode ficar à vontade. O que importa é não roubar, né? Tamo com 70 dólares. Tamo no lucro legal, hein, mano? Será que... Gente... Ai, meu Deus do céu. Vale a gente ir comprar mais coisa? Como é que tamo aqui, mano? Tá acabando a farinha. Vou pedir mais farinha, mano. Deixa eu encomendar mais farinha. Farinha, farinha. Vou pegar essa de 2 aqui, ó. Quanto que vai dar? 12 dólares? Pode deixar, então, que eu vou comprar. Ok. Olá, tudo bem? Você quer só um óleo? Só isso? Pra passar no débito ou no crédito? Perfeito. 4,50. Muito obrigado. Deixa eu ver se já chegou minha farinha. Já chegou, mano. Olá, tudo bem? Só isso? Débito ou crédito? Certo. 7,60, tá bom? Pode colocar a senha. Valeu. Mano, correria brabo agora, hein? Deixa eu pegar aqui meus pacotes de farinha. Farinha, 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 farinha. Jesus. Nossa senhora. Tá foda. Aqui. Farinha, 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 farinha. Ah, não. Não acredito. Não acredito. Não, essa daqui, então, eu vou segurar. Esse daqui vai ser meu depósito. Desse ladinho aqui. Enfermeira? Enfermeira, hein? Enfermeira vai comprar o quê? Pão. Tem muito glúten, hein? Senhora, como trabalha na área da saúde, deveria saber. Tô brincando. Tô brincando. Imagina. Débito ou crédito? Senhora quer? Tá. Muito obrigado. Tô brincando, hein? Não vai falar mal de mim lá fora, não. Tá bom? Tá acabando o macarrão ou não? Não. Tá de boa. Tem pão pra caramba ainda. Tá começando a ficar escuro. Oi, tudo bem? Você vai casar agora, noivo? Muito bom. 7,80. 7,80. Vou te devolver... Você me deu uma nota de 100, cara. Meu Deus do céu. Não tem problema nenhum. Eu não ligo pra essas coisas, não, tá? Pode ficar à vontade. É... Tudo bem, Jessie J? Você? 4,50. Já vou acender a luz. Já vou acender a luz. Já vou acender a luz. Acendi. Acendi, acendi. Deixa eu ver. Tá acabando aqui alguma coisa? Não tá. Agora são quase 7 da noite. Eu não sei até que horas que eu vou trabalhar aqui, mas acho que vale até as 10, hein? Os supermercados hoje em dia, eles ficam até as 10, então eu não posso ficar menos do que isso, não vou perder pra concorrência. Troco 3,20. Então, 1, 2, 3. 1, 2. Pode ir lá. Muito obrigado. Vamos ver. Tá acabando o quê? Pão. Pão, eu vou pedir duas, hein, mano? Pão, eu vou pedir duas. Cadê pão de forma? Eu vou querer dois. Só um minutinho que eu já atendo a senhora. Rapidinho. Senhora não, você, né? Posso ficar chamando as pessoas de senhora? Porque tem umas que se incomodam. E você talvez não se incomode, né? Eu tava pensando nisso. Chamar uma senhora de você, talvez ela se sinta mais honrada do que ofendida, né? Agora, chamar uma pessoa que é jovem de senhora pode ser meio problemático. Eu acho, né? Enfim, vai de casa pra casa. Por que eu tô falando isso? Eu não sei. Eu não sei. Vou lá pegar só minha farinha. Calma aí. É pão de forma, na verdade. Falei farinha, mas falei errado. Ok. Só um minutinho. Porque eu tô repondo aqui a loja pra melhor atendê-la. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Deixa isso daqui e vai cobrar da mulher. Oi, tudo bem? Só isso? 7,60. Débito. Tá? Só um minutinho. Tá aqui. Muito obrigado, tá bom? Olha, família. Tá acabando, mano. Calma aí. Olha, então eu já vou pedir mais dois. Será que é só isso? Fechado. Abre as nove da noite. Fecha as nove da noite. Ok. Então tá. E o meu mercado, ele vai ser o quê? 24 horas, mano? Será que ele vai ser 24 horas? Porque deu nove e não fechou. Mas vai até as dez. Vai até as dez. Ou até acabar a freguesia. Opa, macarrão. Deixa eu só pedir macarrão. Não vai dar. Pera aí, pera aí. Eu já vou deixar no gatilho aqui. O macarrão, que daí amanhã cedinho, na hora que eu chegar, eu já peço já. Coloquei no carrinho. Tudo bem? Só um óleo. Tá certo. 4,50. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Nove da noite. Acho que já tá na hora de fechar já. Ou não. Faltam dois ainda pra bater minha meta, mano. Duas pessoas. Dois clientes. Aí eu fecho. Volto amanhã. Tranquilinho. Ligue a luz utilizando o interruptor na parede. Eu já liguei já. Ué. Tava um tutorial ali, né? Ninguém pra comprar no meu supermarket. Ih, família. Então é isso, mano. Deveria ser um pouquinho mais... É aqui que eu armazenho. Ih, tá bom. Enter pra finalizar meu dia. Finalizei. Vamos entender? Clientes satisfeitos, 22. Produtos não encontrados, 1. E aí o cliente, ele vai embora. Ele não pega outra coisa, né? Custo de fornecimento, 88 dólares. E rendimento, 136. Quanto que a gente lucrou? 48. Dá pra aumentar um pouco mais, hein, mano? O valor, de repente? Eu acho que ainda não. Já me respondendo já. Comecei agora. Vamos esperar um pouco mais. Primeiro a gente tem que fidelizar. Ver que a gente tem um diferencial. Tem uma boa experiência quando você entra na loja. Pra depois poder cobrar por isso, né? Senão não vai fazer sentido. Vambora. Eu vou receber contas diárias a partir de hoje. Então eu preciso me certificar de pagar as contas usando meu PC. Antes da data de vencimento. Ou elas serão pagas automaticamente. Ué, então é isso que eu quero. Eu prefiro que pague automaticamente. Quanto mais eletrodomésticos, mais caras serão as despesas. Por enquanto a gente não tem nada eletrônico além disso, disso e da luz, né? Quando a gente começar a ter um frigobar, aí o pau vai comer, a gaita vai cantar e o couro vai tremer. E o choro vai... Enfim, vocês já entenderam. Vamos comprar aqui, mano. Compramos coisa pra caramba e o bom é que já tava aí já. É uma pessoa que fica me espionando. E antes de eu clicar, ele já vem aqui, ó. Ele já chega. Eu gosto disso. É a Siri ouvindo, né? Ela ouve eu falando... Tô precisando de macarrão. Mas na verdade ela já tá aí já, ó. Só esperando eu clicar no botão. Vambora. Isso daqui é óleo. Oleote. O pessoal me chamava de Lucas Alióleo e eu não achava legal. Então é por isso que você deve apagar esse comentário, tá? Que você tá falando. Eu não gosto. Não gosto. Ok. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Nossa. Tá próprio pra receber mil pessoas hoje. Então, gôndolas abastecidas. Vamos dar uma olhada no computador aqui pra ver se tem alguma coisa que a gente possa comprar. Prateleira não precisa. Freezer ainda não precisa. Holofote, não. Geladeira, não, 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 não. O negócio é vir aqui no banco. Empréstimo, não. Pagamentos. Aonde que eu pago... Aqui, gestão. Pode crer. Licências não precisa comprar. Despesas. Por enquanto tá tudo pago. Expansões a gente não precisa se preocupar com isso. Contratar sem necessidade ainda. Armazém. Ah lá, ó. Armazém que é aquele cômodo do lado. 800 dólares se eu quiser. Não quero. Eu só quero trabalhar. Vamos nessa. Se eu abrir primeiro o supermercado. Agora sim. Vamos nessa. Calma, gente. Tem produto pra todo mundo. Calma. Sem muvuca. Não precisa dessa fila toda. Calma. Espera. Pronto, pode entrar. Vocês viram a filona que tava lá? Uma muvuca. Tem que entrar um só. Então pegou um pão. Pegou uma farinha. Vou ser o mais rápido possível. Tudo bem, senhor? É no débito. 7.60 pro senhor. Vai lá. Tchau. Obrigado. O senhor quer o quê? Só pra entender. E esse daqui vai ser o cara responsável pra eu bater minha meta. De 25 clientes. Você é meu cliente 25. Você sabia? Você sabia? E você vai ganhar sabe o quê? Uma bala. Pode pegar. Pega o... Olha ele não. Compraram uma nova licença de produto usando um computador. Eita, meu Deus do céu. Que licença que você quer, mano? 200 conto, mas eu não tenho. Qual que é o mais barato aqui? É o de 200 conto. Tá bom. E essa licença ela vai fazer o quê? Água. Queijo. Café escuro. Ovos. Leite. Chá preto. É. Então não tem nada a ver com aquilo que eu tinha falado, né? Que a gente produz um produto nosso. Eu acho que é mais opções de marcas pra gente poder vender aqui, né? Tem que pagar a licença. Ok. Senhora, 8h40, tá? Passar aqui pra senhora. Oi, tudo bem? A senhora tá com uma cara de depressiva. O que tá acontecendo? É, eu sei. É o mal do século. Procura um psicólogo. Procura ajuda. Tem sempre alguém que vai conseguir te ajudar. Olá. Tudo bem? Então é só isso. Muito bem. Quanto que a senhora quer de troco? A senhora não quer nada. A senhora é muito gente boa. Já vem com o dinheiro contado. Cartão. Muito bem. Tá todo mundo agora ficando mais consciente, né? Parando de andar com dinheiro. Tá pegando o cartão. Mais fácil. E eu tô sozinho aqui. Eu não aguento. Eu odeio. Tô brincando, brincando. Tô super me divertindo aqui. Tá? Deixa eu pegar isso. É óleo. Vou já repor. Porque eu sou o cara que repõe mais rápido nos supermercados. Tá? Se vocês queriam um diferencial, tá aqui. Eu não deixo o produto nem acabar. Eu já tô repondo já, mano. Oi, tudo bem? Tô repondo aqui produtos pra você não ficar sem nada que o senhor quiser. Ele só pegou um pouco, hein, meu senhor? Um pão só vai dar pra alimentar quem? Só se for teu nariz. Ai, tô brincando. É cada uma. É assim que a gente fideliza. Ah lá. Lá vem calvos na minha loja. Eu trato eles normal. Normal. É como se fosse qualquer cliente. Ah lá. Vai pegar um óleo. Vamos lá. O senhor veio ontem, né? Ó, eu tô vendo que já é um cliente fiel, mano. Que ele veio ontem e voltou. Nove reais. Valeu. Oi, tudo bem? Cartão também, né? O pessoal tá bem legal. Tá facilitando muito pro caixa aqui, ó. Muito obrigado. Volta sempre, tá bom? Oi, tudo bem? Um óleo. Pode deixar. Troquinho de nada. Vai lá. O senhor vai querer também dois macarrões. Seis e vinte. Tá bom. Setenta e seis, não. Seis e vinte. Beleza. Quanto que a gente tá? Cento e dezessete dólar lá. Vambora, mano. Vambora, vambora. E essa porta aqui tá trancada? Ô, diferente, hein? Um status louco. Ok. Vamos lá. É o nosso diferencial. Sempre saiu daqui e dou um beijo na bochecha do cliente. Eles amam. Vocês amam. Vocês gostam, né? É um carinho. Eu gosto de dar um zelo. Volte sempre. Tá bom? Como que a gente tá? De caixa, cento e quarenta e um dólares. Ah, é hoje, hein, mano? Até as dez da noite vai dar pra gente pegar pelo menos mais cessentinha. Com esse número de gente que entra, né? Ó, ó. Você... Tá? Vocês podem ir passando pra frente, tá? Que a gente tem esse diferencial aqui. É o produto e o beijo na testa. Toma aqui. A gente também é um dos únicos que paga os centavos de troco, tá? Mesmo se for um centavo, a gente vai pagar. Pode passar pra frente também essa informação. Já tá começando a ficar escuro, mas lá pra umas seis e meia eu ligo. Por enquanto eu vou deixar assim, ó. Que dá um clima um pouco mais gostoso. Harmônico. Se quiser eu posso colocar um lo-fi aqui, ó. Tá? Pra você curtir sua compra. Ó. Ó, que delícia. Três e noventa pro senhor, tá? Pode ficar à vontade. Olha isso. Por do sol, comprando no TED Atacadista. Você quer mais do quê? Você precisa mais do quê? Para, o Peter do E-Nerd. Você não precisa de mais nada, mano. Quanto? Cinquenta centavos? Eu vou te devolver agora. Vai lá. Eu devolvo o troco aqui. Aqui a gente não rouba, não. É um diferencial muito grande. E a gente tem eletricidade aqui também. Vamos acender, né, mano? Sete da noite. Faltam três horas, mano, pra gente bater a nossa metinha aqui, velho, de comprar um produto licenciado. Pega mais. Pega mais. Nossa, você não vai levar um pão? A gente acabou de trazer um pão gostoso. Vamos lá. Dez centavos é pra já, minha senhora. Tudo bem? Você quer macarrão? Opa, com dinheiro e notas. Troco de noventa e três. Aí você me ferra um pouquinho, mas não tem problema. Aqui eu já vou pegar aqui, ó. Pronto. Vamos lá. A senhora quer um pão. Né? Com dinheiro também, claro. Sem troco nenhum. Família, cento e oitenta dólares. Faltou vinte. Vinte dólares, mano. Pra dar bom. Vai dar, vai dar, vai dar. Eu vou ter que ser o mascote também, né, ó. Eu quero um A. Eu quero um Ista. Quem não comprar no Teddy Atacadista vai virar tenista. Vamos só vender. Vamos só vender. Hum, são esses dois que vão fazer meia-noite, hein, mano. Mas um pão só, senhora. Pão gostoso desse. Fiquei descontrolado. Tô descontrolado. Três. É isso. É isso que eu tô falando. Onze e setenta. Onze e setenta. Duzentos e nove. Fecha agora isso daqui. E vamos comprar uma licença aqui, mano. Comprei, comprei. Água, queijo, café escuro, ovos, leite e chá preto. Agora, mano, o Teddy Atacadista vai ampliar o leque. É isso, mano. Vambora. Vamos vender mais. O negócio é comprar. Quanto que deu de lucro pra gente? Só pra entender. Eu acho que não deu muito lucro, não. Nove e cinquenta e quatro só no final do dia. Mas também eu comprei uma licença, né? Presta atenção. Eu dei um passo. Eu tô lendo o futuro. Aprendi com o Pablo Marçal. Ponto da loja tá valendo cento e trinta e três a mais. Ou seja, nível três, mano. Vamos aumentar o preço. Loja nível três. Não é todo mundo que tem uma loja nível três. Eu vou colocar, então, o que era três e noventa. Eu vou cobrar quatro reais. Vocês acham que a galera paga? Paga. O que era três e dez, eu vou colocar três e cinquenta. A farinha, que tava três e setenta, eu vou colocar quatro também. Acho que vende. E o óleo, que tava quatro e cinquenta, eu vou colocar cinco. Vamos ver? É um passo bem grande que a gente tá dando. Eu tô subindo bastante o preço, né? Subi bastante o preço. Mas tudo bem. A gente vê se a galera realmente sai fora ou não. Os outros aqui, ó. Eu vou manter tudo no preço sugerido pra não ter problema. Então, eu vou comprar um pacote de água. Hum, eu não tenho. Só tenho nove reais. Hum, eu vou ter que fazer mais um dia ainda com os produtos normais pra depois a gente ver isso, mano. Tá bom, não tem problema. Vambora. Vinte minutos da minha loja aberta e nada. Trinta minutos e nada. Só que assim, eu não vou falar também que o problema é o preço. Porque ninguém entrou aqui pra ver que eu mudei o preço, né? Não, eu tô achando que eu tenho que mexer na fachada dessa loja. Tô achando que eu vou ter que mexer na fachada dessa loja, hein? Olha, uma hora de aberto e nenhum cliente, mano. Nenhum cliente. Nenhum cliente. Oi, moça. Tudo bem, moça? Obrigado. Vamos ver. Se ela levar um produto só, quer dizer que tá muito caro, mano. Vamos ver. Ou se ela não levar nada. Ó, pegou aqui. Eita, meu Deus do céu. Ela já pegou dois macarrões e uma farinha. Vambora. Vambora. Tudo bem? É, nada de troco. Opa, desculpa. Quatro reais de troco. Foi o que eu disse. Dois, três, quatro pra senhora. Muito obrigado. Ela vem, é ela. Sua irmã. Deve trabalhar no mesmo lugar, né? Tá com a mesma roupa. Pegou dois macarrões. Dois óleos. Ok, vai fazer macarrãozinho ali óleo hoje. É? Não é da minha conta? Desculpa. Desculpa eu ficar te fazendo essas perguntas. Ok. Ganhei uma conquista da Steam. Obrigado, Steam. Assina minha carteira agora. Que eu quero trabalhar. De caixa. Do supermercado dia por cento. Mano, tá acabando o macarrão, hein? Preciso pedir o macarrão. Rapidinho, meu senhor. Deixa eu só pegar aqui o macarrão. Onde é que tá? Só um minutinho. Falei pro senhor esperar. O senhor tá sudo. Tô brincando. Tá brincando, tá brincando. Cadê? O macarrão. Tira daqui. Comprei macarrão. Oi? Tudo bem? O senhor não tá insatisfeito ainda não, né? Vamos lá. Treze real. Vai lá. Muito obrigado. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui, mano. Colocar macarrão, 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 macarrão. Macarrão, macarrão. Calma aí. Acho que vai dar tempo de repor o outro ainda. Ai, 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 ai. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Olá, tudo bem? Tudo isso? Família. Tão vendo que o pessoal tá comprando, hein, mano? Mesmo aumentando o preço, eles tão vindo por outra coisa. Eles tão vindo pela experiência. Pela experiência que eles têm. Quando entra e vê essa parede amarela. Esse computador Pentium i8, que é novo, né? Quem não gosta? Todo mundo não gosta. Tô brincando. Todo mundo gosta. Eu vou pedir aqui também cereal. Um de cereal eu vou pegar. Eu vou pegar uma água. Eu vou pegar um queijo. E o resto ainda não tem. Mano, o queijo a gente pode vender assim também. Tipo, no quente. Sem geladeira. Eu acabei comprando, hein. Não sei se eu gastei dinheiro à toa. Espero que não. Olá, tudo bem? Um cartão. Pode deixar. 8 reais pro senhor. Olá, tudo jóia? Cartão também. Muito bem. Só inserir ou tá. Ah, ela falando que não tinha água. Vocês viram? Ela tava reclamando. Merda. Vocês viram aqui, né, mano? Pera aí. Hum, preciso de uma geladeira. Aí, aí ferrou. Aí ferrou. Vou deixar isso daqui aqui. Água precisa de geladeira também. Não, eu comprei todos os bagulhos e que precisa de geladeira. Tudo bem? Ok. Muito obrigado. 7 reais? Pode passar aqui. Olá. Muito obrigado. 12 reais? É, 8 reais de troco, né? Tá aqui. Olha lá. Não tem queijo. Mano, deixa eu só ver quanto é que tá essa geladeira aqui, ó. Pra entender se é possível, né, mobília? Essa geladeira tá com... 200! Nossa senhora, você me ferrou, mano. Preciso de farinha. Esse daqui é o da farinha? Não, não é. Não é, não é, não é. Não, isso daqui é do queijo. Vou deixar tudo isso daqui aqui, ó. Não, isso daqui é do queijo nada. Isso daqui é do... É do macarrão, mano. Só um minutinho, minha senhora. Vou jogar isso daqui fora. Já atendo você. Pera aí. Ok. Quanto que é de troco? 46. Então, isso daqui, isso daqui. Muito obrigado. Preciso de pão também, hein, mano? Comprar pão. Pão de forma. Eu vou pegar quantas? Vou pegar dois já. Ok, comprei. E precisa do quê? Acabou a farinha, mano. Acabou a minha farinha. Pega a farinha aqui, ó. Compra tudo. Beleza. Olá, tudo bem? Só o pão. Ok. Não tem muita opção aí, né? 13,50. Ok. Pera aí, mano. Deixa eu pegar meus bagulhos aqui. Isso aqui é o quê? Isso aqui... Gente do céu. O que é isso? É cereal, né? Cereal eu vou vender aqui, ó. Ok, 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 ok. Ok, ok. Beleza. Foi. Calma lá. Isso daqui é pão. E morreu. Os caras colocam... Olha o que os caras fazem, mano. Eles colocam meus produtos tudo na rua. Ó, você está vendendo o seu produto. Não consegui ler. Foi mal. Não consegui ler. Foi mal. Foi mal. Ah, eu não determinei o preço. Verdade. Verdade, verdade. Quanto que vale isso daqui, mano? 2,99? Não. Então eu vou colocar 3,50. Porque está funcionando. Aqui já vou acender a luz, galera. Pera aí que eu já vou acender a luz. Calma aí, minha senhora. Estava acendendo a luz ali para você. Quanto que é 1,50? 1,50. Muito obrigado. Muito obrigado. O que ele falou aqui, mano? Lucro de 51 centavos só? Nossa, pouquinha coisa. Aqui a gente tem pão para colocar desse lado aqui. E beleza. Perfeito. Deixa eu já colocar aqui no lixo, que é melhor. Vamos embora. Oi? Tudo bem? Duas farinhas. Ok. 42 reais de troco. Está na mão. A gente tem 78 dólares aqui, mano, no caixa. Meu querido, deixa para os outros, tá? Que isso, mano? O cara pegando tudo para ele. Zero de troco. Obrigado. Você é um anjo. Galera, curte um cereal, hein, mano? Nossa senhora. E curte também um óleo. Que meu Deus do céu. Ai, não dá para comprar hoje mais. Fecha as nove. Ok. Tudo bem? Quanto que é? Nada de troco. Uh. Pera. Fecha. Fecha o supermercado. Uh. E é isso. Calma. Vamos lá. Ponto da loja, mais 130. Saldo, 111. Lucro, 102. Lindo. Lindo, lindo. Cliente satisfeito, 16. Começar o próximo dia. Ó. Preços do mercado alterados para os seguintes produtos. Ele não deixa eu ler. Ele não deixa. Família, vou fazer o seguinte. Eu vou terminar o vídeo aqui. No próximo episódio, eu leio essas coisinhas que eu perdi e me preparo um pouquinho mais para a gente fazer tudo o que a gente precisa. Pegar uma geladeira, colocar água para vender, porque é importante. E eu não sei também porque eu não estou colocando água quente para vender, porque vende água quente. Aí seja ela na sua casa. Mas o jogo não deixa eu fazer isso. Tudo bem. Estamos numa ditadura. Eu compro, então, a geladeira para ele. Não tem problema. E no próximo episódio, eu esquematizo isso daqui se vocês quiserem mais. Tá bom? Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Obrigado para quem assistiu. E tchau. E tchau.